Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco o programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. O intuito é retomar projetos parados, como rodovias, moradias e também ações na área de esportes, cultura, saúde e educação. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV NBR. E o presidente Michel Temer se reuniu pela manhã com deputados da base aliada na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na pauta, a votação da reforma da Previdência Social. Na saída do encontro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se mostrou otimista com a tramitação da proposta. E agora a necessidade de fato de que comece esse processo de articulação, definição de cronogramas e etc. Nós estamos trabalhando. É importante que seja algo que assegure o equilíbrio fiscal. O Brasil cedia ao encontro do BRICS sobre a concorrência. A conferência que está sendo realizada em Brasília promove a troca de informações de forma a permitir uma cooperação mais ativa entre os países do bloco em um mundo cada vez mais globalizado. O evento, que conta com a participação de representantes de todos os continentes, marca a conclusão do primeiro ciclo de conferências sobre a política de concorrência no âmbito do BRICS. O bloco reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesses encontros, esses países compartilham experiências recentes no campo da concorrência da economia e política. O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica fala da importância do bloco no cenário mundial. Considerados em conjunto, os BRICS representam mais de um quarto da área terrestre do planeta e são responsáveis por quase metade da população mundial. Em termos econômicos, o desempenho conjunto dos cinco países supera, e muito, as previsões da época em que o termo BRICS foi cunhado. Seja em termos de produto interno bruto, seja em termos de fluxo de comércio internacional, é impossível ignorar a importância desse grupo de cinco países em qualquer análise de conjuntura internacional. Entre os temas, estão sendo discutidos a competição na era digital e o uso de técnicas de inteligência na luta contra os cartéis, que é a prática adotada por grupos econômicos para forçar preços altos e certas condições de mercado, por exemplo. O IBGE revisou a queda do PIB em 2015 de 13,8% para 3,5%. O novo índice foi divulgado hoje pelo IBGE, que periodicamente revisa os números, a fim de apresentar um resultado mais detalhado e estruturado da situação econômica do país. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma das políticas públicas mais antigas e bem-sucedidas no Brasil. A distribuição da merenda começou na década de 1950 e hoje beneficia 42 milhões de estudantes em todo o país. Neste mês, o Ministério da Educação liberou mais uma parcela de 415 milhões de reais para o programa. A repórter Mara Kenup visitou um centro de educação infantil e nos mostra agora como o programa garante a alimentação de qualidade. A hora da merenda nesta escola pública do Distrito Federal não tem fila nem correria. As crianças entre 4 e 5 anos são servidas em sala de aula pela merendeira. E a alimentação é monitorada pela nutricionista. Todo o cardápio é elaborado pela equipe de nutricionistas. Ele é composto por frutas e verduras, todos os grupos de alimentos. E são distribuídos pelas merendeiras e elaborados com a nossa supervisão sanitária. Cada escola faz o cardápio de acordo com as necessidades dos alunos. E os recursos para a merenda são de uma única fonte, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um programa que é fundamental para manter essa merenda nas escolas, porque nós temos uma cantina, nós temos uma merendeira para estar realizando o lanche das crianças. Então, assim, esse programa não pode acabar nunca, porque muitas das crianças que lancham na escola é o único lanche que a criança tem, a única alimentação que ela tem naquele dia. O Ministério da Educação liberou este mês a nona parcela do PNAE para estados, municípios e o Distrito Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. No total, foram liberados 415 milhões de reais. O dinheiro é exclusivo para a compra de merenda para estudantes da educação básica de todo o país. Este ano, já foram liberados cerca de 4 bilhões de reais. Os recursos do governo federal, na verdade, eles são encaminhados aos estados e municípios de maneira complementar, conforme está previsto na nossa Constituição. Então, essa competência de fornecer alimentação escolar, ela é necessariamente compartilhada. O governo federal tem a sua parte, né, mas os estados e municípios precisam atuar para garantir a oferta de uma alimentação saudável aos estudantes brasileiros. Os recursos do PNAE são repassados anualmente em 10 parcelas, para garantir os 200 dias do ano letivo. Na Escola de Brasília, estão 500 dos quase 42 milhões de estudantes que o programa atende. Por dia, são 54 milhões de refeições oferecidas na rede pública em todo o país. Alimento que ninguém dispensa. Aqui na escola, elas formam hábitos alimentares saudáveis que elas vão levar para a vida, né, normalmente quando a criança cresce, à medida que ela vai virando um adulto, ela nunca se esquece da alimentação que ela comia na escola. E tendo uma alimentação saudável, ela leva isso para a vida, os valores da alimentação saudável, estar sempre em contato com a alimentação colorida, ela vai ser um adulto saudável porque ela tem essa formação de práticas alimentares dentro da escola. O Ministério da Saúde incorporou um medicamento para Alzheimer no SUS. O remédio já aprovado pela Anvisa teve a inclusão publicada nesta quinta-feira no diário oficial. A substância memantina age no cérebro impedindo a morte dos neurônios. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que atinge mais de 35 milhões de pessoas no mundo, 33% delas com mais de 85 anos. A condição leva ao declínio de habilidades cognitivas, como a memória e a orientação no tempo e no espaço. Há também mudanças na personalidade e no comportamento da pessoa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho .